E o MEC anunciou as novas regras para o FIES, que vão valer a partir do segundo semestre de 2018. Várias mudanças aí, entre elas inclui o financiamento mínimo obrigatório de 50%, o aumento do valor financiado e transferência de vagas. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, o Ministério da Educação, o MEC, realizou coletiva de imprensa para poder anunciar mudanças nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil do FIES no segundo semestre de 2018. De acordo com o MEC, as inscrições para o FIES de 2018 e do segundo semestre devem começar na segunda quinzena de julho. Então presta atenção, as inscrições para o FIES do segundo semestre de 2018 vai começar na segunda quinzena de julho. A edição para o segundo semestre deste ano já estará sob a vigência das novas regras que eu vou falar neste vídeo aqui. Tivemos algumas mudanças, as alterações do FIES estão na modalidade 1 que o Ministério da Educação chama de FIES Público, ou Fundo Garantidor. Essa categoria foi inaugurada este ano e conta com juros zero. Então vamos ver aqui o FIES 1, ou FIES Juros Zero, ou FIES Público. Vamos ver isso aqui. Bom, a fonte de recursos vai ser o Tesouro Nacional. Os juros vão ser de zero com correção da inflação. As prestações máximas vão ser de 10% da renda familiar e a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Financiamento mínimo de 50%. Bom, a primeira mudança é o estabelecimento de financiamento mínimo de 50% para as vagas oferecidas no FIES com juros zero. Segundo o Ministro da Educação, segundo Rosiele Soares, antes era feito um balanceamento com a renda do candidato e a partir daí determinava-se o valor do financiamento. O modelo antigo de financiamento abaixo dos 50% impedia que muitos participantes beneficiados continuassem seus cursos por conta do baixo valor financiado. Por esse motivo, o MEC fixou uma porcentagem mínima a ser atendida pelo FIES. Aumento no valor máximo de financiamento. Outra alteração desta edição é o aumento no teto dos cursos financiados na modalidade FIES, sem juros, o FIES público. Anteriormente, o MEC havia fixado em 30 mil semestrais o valor máximo para o financiamento, o que impossibilitava que cursos mais caros fossem atendidos. Agora, a pasta aumentou para 42 mil reais o teto do fundo de financiamento. Segundo a ministra, ficará mais fácil dos cursos como Medicina e cursos como Odontologia, esses cursos mais caros sejam financiados pelos participantes. Adequação do preço das mensalidades. O MEC exige que o valor da mensalidade cobrado do aluno seja o mais baixo da instituição de ensino. O motivo da exigência do órgão é que algumas faculdades cobravam mais caro as parcelas de quem era atendido pelo FIES. Transferência de vagas. O FIES 1 teve 100 mil vagas abertas para 2018, sendo 80 mil só no primeiro semestre. E de acordo com o MEC, 30 mil oportunidades foram preenchidas e cerca de 16 mil estão em fase de assinatura de contrato. As vagas que não forem preenchidas neste primeiro semestre de 2018 vão ser ofertadas na próxima edição do FIES. Então é isso pessoal, vem o novo FIES aí, vai ter um pouquinho mais de financiamento para as pessoas poderem estudar, né? Vamos ver como é que vai funcionar na prática. Na teoria está tudo meio maravilhos, na prática eu quero ver aí. Mas eu aprecio o FIES, afinal dá uma oportunidade para as pessoas poderem estudar. E você, o que acha do FIES? O que achou das novas mudanças? Deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, aonde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas Pedro Negri